Se a gente melhora, a gente fica... Tem um propósito naquele dia, né? A gente precisa sempre estar preenchendo o nosso dia com alguma atividade para a gente se sentir bem e produtivo. Também acho, assim, né? Para a cabeça, para o corpo, para tudo, né? Porque são dias tão repetitivos. Aquele dia da marmota, todo dia igual. Aí pelo menos você se arruma um pouquinho, passa uma vez. Coloca o cérebro para funcionar, fica pensando o que eu vou falar, qual vai ser o tema. Mas eu acho que é muito importante a gente se arrumar, sabe? Mesmo para limpar a casa, a gente tem que se arrumar. Senão dá aquela preguiça. A gente fica com preguiça de fazer as coisas. Não, primeiro que é comprovado que quando você fica de pijama, né? Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que você quer dormir, quer ficar sentado, deitado. Isso é péssimo, né? Sim, sim. Você não produz da mesma maneira, né? Então, isso eu falo sempre. Eu tomo café, leio jornal, mas logo depois eu já troco de roupa para, tipo assim, vamos começar o dia. Mesmo que seja desolado, né? Sim. E como você está passando por aí? É, são dias estranhos, né? Ainda mais você que viaja tanto, né? Com que frequência você costumava viajar antes de começar essa loucura? Minha mãe entrou aí. Oi, mãe. Falar para ela te conhecer na próxima aí da Nova York, que ela também adora. Sei, todo ano vai. Ah, viajava pelo menos uma vez por mês, né? Para fora do Brasil, né? Agora, além disso, eu sempre fui muito roeira, assim, né? Eu nunca fui caseira, assim. Eu gosto de sair. Eu fiquei fazendo as contas, assim. Eu acho que... Desde os 25 anos... Anos que eu não... Eu passo um mês... Um mês sem jantar fora, por exemplo. Não, por... Sim. Sim. Deixa eu começar... Trabalhar, né? Quando você... Trabalha, você sai do trabalho, acaba comendo alguma coisa ali perto e tal. Então, assim, é muito estranho, né? Ficar em casa o tempo todo. Acredito que você também, né? Sim. Eu estou sempre saindo para jantar, para conhecer os lugares. E preciso estar sempre andando na rua. Então, eu preciso também estar muito na rua. Eu fico bastante em casa também, porque eu tenho as crianças. Eu tenho três filhos. Mas eu saio muito. E eu... Eu estava antecipando, né? Agora. Porque a gente fica no inverno muito dentro de casa. Então, a gente acabou de terminar o inverno aqui em Nova York. Claro. E aí, agora... Eu estou em Nova York. Quem está acompanhando aqui... Eu já fui entrando e já fui falando. Eu sou a Pátia. Eu moro aqui em Nova York e a gente estava em um período de inverno. No inverno, a gente geralmente fica mais em casa, esperando a primavera chegar para poder sair da toca e aí a gente permaneceu. Tipo agora. Mas, Pátia, eu queria que primeiro você começasse contando como você foi parar em Nova York. Eu já sei sua história, que é uma linda história de amor, mas o pessoal não sabe. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, resumisse. Como é que você foi parar aí? Eu vim para cá de férias. Eu vim passar uma semana aqui em Nova York, com as minhas amigas. E aí, eu fui uma semana. Sábado, eu estava indo embora. Quinta-feira, eu fui para uma balada. E nessa balada, há dois dias antes de ir embora, eu conheci meu marido. Aí, quinta-feira, eu fui na balada. Eu conheci ele. Sexta-feira, a gente foi no nosso primeiro encontro, o primeiro date. Voltei para o Brasil. E aí, depois, eu fiquei no namoro à distância, né? Porque eu estava... Eu era muito jovem. Quando eu conheci ele, eu tinha 21, ele tinha 19. Então, a gente ficou namorando à distância até eu vir. Mas esse é o resumo simples. E quanto tempo tem isso? Eu vim em 2001. Foi quando eu me mudei para cá. Faz quase 20 anos que eu moro aqui. Mas aí, você já estava formada na faculdade? Já estava formada. Em que? Administração. Sou formada em administração. E aí, eu não imaginei que eu ia fazer turismo. Eu nunca pensei que essa ia ser o meu futuro. Mas isso foi um processo gradativo. Porque eu fui... De qualquer maneira, o meu trabalho, tudo que eu aprendi em administração e marketing, que é o qual era marketing, eu pude utilizar no meu negócio. Porque a gente não sabia administrar uma empresa e tal. Claro. Mas eu também dei aula de inglês. Então, nesse período que eu estava morando à distância, eu resolvi dar aula de inglês porque eu tinha férias. Eu queria viajar bastante. Claro. Então, eu queria ver meu namorado em Nova York. E isso ajudou também nos tours, que agora eu faço tours. É. Isso que eu ia falar. Conta um pouco do seu trabalho hoje. Quer dizer, não hoje em quarentena, né? Mas na vida real, antes de acontecer tudo isso. É. Agora, eu faço roteiros personalizados. Já faz uns 5 ou 6 anos que eu já faço isso. E eu faço tours, tours guiados aqui no Brooklyn, que é onde eu moro. Eu me especializo no Brooklyn. Eu gosto de mostrar um lado, do outro lado da ponte, né? Geralmente o pessoal conhece já a Manhattan. E eu quero mostrar um pouquinho o que tem aqui do outro lado, que é bem interessante. E que você conheceu, né? Eu conheci, né? Quer dizer, já conhecia. Conheci ainda melhor com você, né? Passamos um dia super agradável. E eu queria que você contasse um pouco assim, porque o Brooklyn é um lugar que se transformou nos últimos 10 anos, né? E você acompanhou bem essa transformação. Conta o que aconteceu para o Brooklyn ficar em um lugar tão disputado, né? Os preços terem subido tanto. Me conta. Bom, foi um processo, né? Que a gente chama de processo de gentrificação. Então, Manhattan começa a crescer muito. Começa a ficar bem afetado. E aí, então, começa a se espalhar. Os investidores imobiliários começam a ir a espalhar pelos outros distritos, né? E o Brooklyn, como é muito próximo de Manhattan e principalmente essas áreas que estão se desenvolvendo, elas estão bem na orla, né? Então, com uma estação de metrô, a gente já está em Manhattan. Nessas áreas que estão desenvolvidas do Brooklyn, do Queens também. Então, todas essas partes dos outros distritos que são bem próximos de Manhattan estão todos se desenvolvendo. O Brooklyn é muito grande. O Brooklyn é três vezes maior que Manhattan. Então, ainda tem muito espaço para se desenvolver. Então, vários bairros dentro do Brooklyn, né? Sim, mas ele vai indo como se fosse, assim, um rádio, assim. Ele vai, desenvolve uma área e vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. Então, isso é muito interessante de observar, de ver. Eu acho muito bacana. E a vista que a gente tem do Brooklyn, de Manhattan, é sensacional. Então, é muito bacana ver isso. Eu acho que no futuro o Brooklyn vai ser um conglomerado, né? Manhattan, Brooklyn vai ser uma coisa assim, uma coisa só. Claro. E fala um pouco do seu bairro, onde você mora dentro do Brooklyn. O meu bairro, ele é um pouquinho mais afastado. Eu moro... Eu sou judia, então estou numa comunidade judaica. Se bem que a gente tem, de comunidade judaica, umas cinco diferentes comunidades judaicas aqui. Tem o Orsodoxo, tem judeu que veio da Europa, judeu que veio do Líbano, da Síria. Do Brasil. É. Eu não tenho muitos judeus brasileiros no meu bairro. Não tem muita gente brasileira por aqui. O meu bairro, ele é... Tem uma parte judaica. Ele tem uma parte russa. Eu tenho aqui, na esquina de casa, tem uns prédios que tem muitos russos. Mas qual é o nome do bairro? É Flatbush. E aí a gente tem uma outra parte daqui que é chinesa. Então, tem duas quadras da minha casa. Tem uma avenida com bastante lojinha chinesa e cabeleireiro, manicure chinesa. É engraçado. Isso é interessante, né? Que a gente tem muitos imigrantes, né? E a cara de Nova York, né? Sim. Sim. E você tá perto de Williamsburg? Não. Eu tô de carro uns 40 minutos e de metrô uma hora. Então, pra mim, pra eu ir pra Williamsburg é a mesma coisa que eu ir pra Manhattan. É a mesma distância. Uhum. Você vê como o Brooklyn é espaçado, né? Sim. Uhum. Então, é a mesma distância. É a mesma distância aí pra Williamsburg, pra mim, do que pra Manhattan. E o que atrapalha também um pouco no Brooklyn é que o metrô, o sistema de metrô, ele não é interligado como o Manhattan. Então, pra eu ir de Williamsburg pra minha casa de metrô, eu tenho que ir pra Manhattan pra depois pegar outro metrô e voltar pro Brooklyn. Porque a gente não tem essa linha conectada, né? Que a gente tem em Manhattan. E assim, eu acho que o lugar que atrai mais turistas no Brooklyn é o Dumbo, né? Sim. Tirando o Dumbo, que todo mundo conhece, que cada vez também se expande mais, né? Agora tem o Time Out Market. Tirando essa parte, quais são os outros atrativos do Brooklyn? Que você acha que o turista vale a pena sair de Manhattan? Outras áreas? Vale a pena sair de Manhattan pra ir pro Brooklyn. No verão, Coney Island, né? Que a gente é onde tem o parque de diversões. Foi gravado até um filme lá. Eu assisti esse final de semana do Woody Allen. Eu vi. Em Coney Island. Chama Wonder Wheel, né? É, é forte, né? Sinal. É, eu achei... O filme foi... Eu achei ok. Mas eu achei muito... O cenário, eu achei muito bonito. Eu achei muito... Muito rico. Então, gostei. Então, tem Coney Island, Williamsburg. Tem a parte sul e a parte norte que estão se desenvolvendo. Do ladinho de Williamsburg tem Greenpoint, que é o próximo lugar que vai se desenvolver. A gente tem também a parte que está o Jardim Botânico e o Museu do Brooklyn. Também é bem bacana essa área. E Brooklyn Heights. Brooklyn Heights é uma área maravilhosa. Quer dizer, tem bastante bairros aí pra gente explorar. E tem a parte também do Barclays Center também, que é em downtown Brooklyn, que está se desenvolvendo muito. Que é onde tem o estádio. E tem o Decau Market, que é uma praça de alimentação. E agora está com os prédios modernos, tem loja da Apple. Então, está ficando bem legal essa área também. Mas quando você faz o seu tour, você concentra numa área só? Ou você consegue passear por vários lugares? Eu faço a ponte, Dumbo, e aí a gente pega a balsa pra Williamsburg. Quando a gente vai fazer o tour, a gente tem que sempre pensar no apio do bairro. Tem que ser um bairro que tenha alguma coisa interessante pra falar. E também essa questão da... Pra se locomover, né? Então, não dá pra eu pegar uma área que é difícil, que eu tenho que pegar dois metrôs, ou metrô e ônibus. Então, essa balsa, a balsa que a gente pega, né? Da New York City Ferris. A gente pegou, né? É. Ela ajuda bastante nessa questão de... De fazer tour. Porque ela... É uma maneira bem agradável da gente se transportar de um lugar pra um outro. E a gente consegue conectar e fazer, sei lá, dois bairros diferentes, três bairros diferentes. Então, o tour que eu faço toda semana em grupo é esses dois bairros. Mas eu faço Brooklyn customizado. Qualquer parte do Brooklyn que alguém quer visitar, eu faço passeios privados. Agora, falando um pouco de Manhattan, de Nova York como um todo, né? Eu acho que a maior novidade, assim, nos tempos foi o The Vessel, né? Sim. E ele ainda não estava a 100% terminado. O que tem de novidade dentro do The Vessel que foi mais recente? Que eu vi que namorou, acho que um... O Ed, ele inaugurou uma semana antes da cidade fechar. Olha que coisa mais... A gente estava antecipando tanto. O Ed é um observatório lá na região do Hudson Yards. E ele é todo... Ele tem uma parte do chão que é de vidro. Então, você consegue pisar. Dá uma aflição, mas você consegue pisar e olhar lá pra baixo. Tem um... Muito instagramável. Tem umas partes dele que você pode ir pra um cantinho, assim. Parece um triângulo. E abrir os braços parece que você está meio que voando. Então, é um observatório, assim, a céu aberto. Bem interessante e que, infelizmente, uma semana depois que ele abriu, ele teve que fechar. Por um tempinho, né? Vai abrir de novo. Vai abrir de novo. Vai, você vê. E tirando ele, tinham mais novidades previstas pra inaugurar esse ano? Que você se lembre? No Hudson Yards? Não. No New York, no geral. Ah, tinha algumas coisinhas que eu inaugura... Ia ter um museu de make-up. Um museu de maquiagem. Que eu estava ansiosa pra abrir. Que mais que estava pra abrir? Ah, e o American Dream. Que é um shopping em New Jersey. Não é em Nova York, é em New Jersey. Mas ele já estava começando a abrir. Ele tem ski indoors. Acho que em Dubai, né? Que tem um ski indoors. Então, isso já tinha aberto... Já estava começando a abrir o ski. Já tinha um parque de diversão, que é o Nickelodeon. E era pra abrir o Waterworks, que era um parque aquático indoors também. E é um shopping todo. É um complexo imenso. Eu sigo... Eu não sei que cidade que é. Eu tenho uma amiga que eu sigo na China. E ela estava mostrando um shopping imenso. Um complexo imenso lá na China. Com um monte de atrações dentro. E me pareceu bastante o American Dream. Então, vai levar bastante turista pra New Jersey, né? Sim. Não, e é pertinho também. Fica lá em Madelands. Então, tem no Port Authority um ônibus que vai até lá. Eu acho que em 20 minutos você chega. Rapidinho. É, rapidinho. Rapidinho. Bom, e você já está há 50 dias aí em quarentena, né? Como você diria que o novaiorquino está levando esse isolamento, né? Porque eu acho que, assim, Nova York e Paris são duas das cidades que mais me impressionam nessa quarentena, né? Porque são essas cidades extremamente turísticas que a gente está sempre acostumada a ver tão cheia de gente. Quando a gente vê aquelas imagens da cidade de Paris, aquilo choca, né? Dá uma dor no coração, né? Choca, porque o principal, a coisa que eu mais amo em Nova York é realmente isso. Esse dinamismo, esse movimento, esse agito. Então, não é que nem uma pessoa que está, entra em quarentena, mas está acostumada com uma vida mais pacata, né? Não, eu estou acostumada com agito. Então, pra mim, é muito estranho eu estar, né? A cidade que nunca para, parou. É muito estranho isso pra mim. E eu pensei, quando começou essa coisa de quarentena, eu falei, como é que vão conseguir controlar as pessoas, né? Com tanta gente dentro do metrô, não vão conseguir controlar essa quantidade de pessoas. Não vai dar certo isso. E eu estou impressionada. Impressionada como respeitaram mesmo. E essa questão de solidariedade, a gente vai ter que parar, mesmo que a gente não vai poder ver a cidade mais consumista. Vamos ganhar times money. Vamos parar de fazer money agora, nesse momento, pra gente pensar. A gente tem que proteger aí o pessoal nessa pandemia e ficar em casa. Então, eu fiquei realmente chocada. Eu tenho ainda sorte, porque eu moro em casa. Então, aqui no Brookhaven é casa. Então, é espaçoso. Eu tenho três andares aqui em casa. É bem, assim... Mas quem mora em Manhattan, geralmente, é um apartamento bem pequenininho. Tem que ter família lá. É verdade. E não pode ficar muito subindo e descendo no elevador, né? Porque você tem as áreas comuns do prédio. Então, é um pouquinho complicado isso, né? Eu posso dar uma volta no quarteirão, porque eu não tô no quarteirão. Porque eu não tô interagindo com ninguém. Mas o pessoal em Manhattan é mais difícil. Tem gente que fica nas janelas, né? Fica... Tira foto na janela. Porque não tem sol. Não tem, né? Claro. E você acha que esse sentimento é geral, assim? Pelo que você tem visto? Pelos perfis que você acompanha? Pelas pessoas com quem você tem falado? Tem algumas comunidades que... Eu acho que varia um pouquinho de comunidade também. Tem um pouquinho... Tem mais problemas com as comunidades mais latina, negra. Pessoal que tem um pouquinho menos condições que precisa sair de casa pra trabalhar. Então, a pessoa que trabalha com... Trabalha com delivery, que trabalha... Claro. Construção parece que vai abrir construção daqui a alguns dias. Construção civil. Então... Porque eles estão planejando agora começar a pouco a pouco reabrir a cidade. Que os números estão começando a baixar. Mas... Então, esse pessoal que é mais humilde é o pessoal que tem que se expor, né? Sim. Então... Mas aí, esses são os profissionais de serviços essenciais, né? Não tem jeito, né? Sim. Sim. Mas aí, eles têm que trabalhar, né? Então, tem mais um... São comunidades que têm um pouquinho mais de problema em relação a isso. Eu vejo também... Central Park é um pouquinho... Está um pouquinho movimentado demais durante os finais de semana. Eu imagino que as pessoas pensam... Ah, porque é um parque aberto. Então, eu fico um pouquinho dividida em relação a... É difícil julgar. Porque eu estou aqui na minha casa e eu tenho espaço. Tem gente que está em Manhattan, num apartamento, e precisa um pouquinho de sol. E o parque é muito grande e aberto. Mas de modo sair para fazer exercício é liberado, né? É liberado. Mas quando começa a aglomerar muita gente, aí seria um problema. É um ponto que tem gente que é meio controverso. Tem gente que acha que é ok, tem gente que acha que não é ok. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto